De volta ao programa da comunidade ao vivo nesta sexta-feira, 13, 11 horas e 10 minutinhos. Mas agora é hora de falar que coisa boa. O Avancar, o seu cartão de adiantamento salarial, realiza a promoção Festival de Prêmios do Dia do Servidor Público. São mais de 50 prêmios que o Avancar preparou com o apoio de alguns patrocinadores, escolhidos especialmente só pra você. E olha só, o Sushi Ponta Negra, na unidade de Jama Batista, vai premiar 5 rodízios de sushi e aquele bolo delicioso de sushi. E sabe o que você pode fazer? É só você mandar uma mensagem respondendo a seguinte pergunta. Por que com o Avancar você só tem a ganhar? Aí você vai mandar a resposta para o número do WhatsApp 99977-4644. 99977-4644. E quem fizer compras a partir de 100 reais, participa automaticamente durante a promoção que vai até o dia 25 de outubro. A premiação vai ser realizada no dia 28 de outubro no programa Sabe de Quem? Do Bob Lester, na Rádio Nativa FM. E entrega no dia 30, aqui no palco do Agora. Ao vivo, hein? E é claro que você já sabe, com a Avancar, com ele, você só tem a ganhar. Mariana. Oi, Bruno. Eu continuo com Coisa Boa, porque hoje é dia de promoção. E eu quero sortear a cesta Zótimo, a cesta Bronze hoje. Olha, a gente vai te ligar ao vivo, né? Você vai ligar para cá, primeiro os nossos telefones estão aí na sua tela. E não vai... Vai dizer alô, Ricardinho? Não! De jeito nenhum. Quando eu ligar para você ao vivo, você vai dizer economia com qualidade somente nas cestas Zótimo. O quê? Repita. Agora, economia com qualidade somente nas cestas Zótimo. Quando eu te ligar e você responder essa frase, aí, meu querido, vai levar essas cestas Zótimo para passar o fim de semana recheado, né, Bruno? É isso mesmo, Mariana. Você pode ligar, você pode participar, liga, manda a tua foto no WhatsApp, porque você sabe que a gente sempre tem essa conexão direta entre a gente aqui. Segunda-feira, a Marcia Lasmato está de volta nativa aqui no programa da comunidade, né? A nossa Marcinha, saudade dela, né, Mari? Acabou a folga da Marcinha, né? Acabou, acabou a folga. Olha só, 11 horas e 13 minutos. Você sabe que você tem direito aí, né, de participar do Agora Premiado. Mas agora nós vamos de notícia. 12 de outubro, dia das crianças, o feriado é para celebrar a Padroeira do Brasil. Nossa Senhora de Aparecida, em 2017, né, a Igreja Católica celebra 300 anos da aparição da Santa. É nesse momento, no Santuário, né, de Aparecida, que foi celebrada uma missa ontem. E a gente vai mostrar agora aqui como é que foi que tudo aconteceu lá no Santuário. Vamos ver. Milhares de fiéis e um único sentimento. Eu estou mais agradecendo mesmo a graça alcançada. Se você não tem fé, não leva a nada. E eu tenho muita fé em Deus. É uma graça que alcancei muito grande do meu netinho, né, que foi ela que causou esse milagre, que ela que deu esse milagre. Ela não, Jesus, né, ela intercedeu. E aqui foi aqui nesse Santuário. No dia da Padroeira do Brasil, os fiéis católicos celebraram também o jubileu dos 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida, encontrada por três pescadores no Rio Paraíba, lá em São Paulo. O dia foi marcado também pelos dez anos que a Igreja de Aparecida se tornou templo sagrado em homenagem à Santa. Esse lugar aqui é um lugar de reconciliação, de acolhida, sobretudo onde as pessoas vêm procurar a Mãe da Misericórdia, Mãe do Perpétuo Socorro, né, que é a Mãe Aparecida. De lá pra cá, a fé só aumentou. Para o Papa Bento XVI, a santa, encontrada por pobres, abençoa a todos, especialmente aqueles que procuram trabalho. Ontem, os fiéis demonstraram essa fé em uma procissão, em devoção à Nossa Senhora Aparecida. Não tem explicação, é uma sensação maravilhosa, é uma coisa assim inexplicável. A procissão, em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, percorreu algumas ruas do centro da capital e reuniu, segundo a Arquidiocese de Manaus, dez mil fiéis. O dia da mãe, a mãe, sempre é bom louvar a mãe, estar com a mãe. Maria Mãe de Jesus, nossa mãe, mãe do povo brasileiro, por isso o povo gosta tanto dela, né. Os fiéis continuaram pela noite e ficaram até o fim da Missa Campal. Um dia para ficar na lembrança daqueles que, apesar das adversidades, nunca deixam de acreditar. A programação, em homenagem à Padroeira do Brasil, segue até o fim deste mês. Muito lindo, né, gente? Dez mil pessoas aí celebrando a santa, que faz milagres aí há 300 anos em parição, né. E por falar de Dia das Crianças, foi nesse dia 12 de outubro, né, que foi ontem aí, além de ser feriado da nossa Santa Padroeira Nossa Senhora, a gente também fala de Dia das Crianças, né. Olha só, gente, foi aí reinaugurado, né, depois de cinco anos, o Parque da Cidade da Criança. Sabe aonde? Lá em Parintins, Mariana. Que legal, né? Que bacana, né? A gente vai lá... Parintins não tem só notícia ruim, não, viu, Bruno? É verdade. Vamos lá em Parintins com o Tadeu de Souza, Tadeu, fala pra gente. O estúdio, na tela. Nós assistimos ontem aqui em Parintins uma das festas mais bonitas da reinauguração do único parque infantil que a nossa região tem. Não tem em Amundá, não tem em Barreirinha, não tem em Boa Vista do Ramos. Tem aqui, somente em Parintins, que é a Cidade da Criança Pichita Coen. Foi uma grande festa que marcou a reinauguração deste espaço dedicado à garotada aqui da Ilha Tupi da Marana. Na tela do agora. Crianças da cidade do interior lotaram ontem à tarde as dependências do único parque infantil de Parintins, denominado Cidade da Criança Pichita Coen, reinaugurado pela Prefeitura Municipal como ponto alto dos festejos do Dia da Criançada na Ilha Tupi da Marana. Durante a solenidade de inauguração, o prefeito de Parintins, Frank Ibigacia, realizou o sorteio de bicicletas e outros prêmios para a garotada. É uma felicidade grande você poder reconstruir esse espaço que representa momentos na história da vida de muitas crianças que passaram por aqui, que hoje são adolescentes, são jovens e que tiveram a oportunidade de desfrutar desse espaço. O parque infantil, situado no bairro de São José Operário, na zona oeste da cidade, leva o nome do comerciante israelita Pinras Salomão Coen, conhecido como Pichita Coen, cidadão que entrou para a história Tupi da Marana pelo amor que dedicava à criançada. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza, direto de Parintins. Que bacana, né, Bruno? Porque é uma opção de lazer, né? Agora as mães, os pais têm aonde levar as crianças lá em Parintins. Eu fico muito feliz. É verdade. A gente também torce aí para que Parintins continue aí nessa representação, né, para o mundo todo, como é aí, como acontece, né, nos bois, né, no Garantino Caprichoso. E a gente quer também aí que seja referência também na cultura, na garra, na força. É isso que a gente torce aí. A criançada vai ter lazer em Parintins. Tá certo, Bruno. E a gente vai de mais notícia porque uma opção para quem gosta de leitura é a Feira de Livros no Sesc, lá no Centro de Convenções Vasco Vasques. O evento conta com a participação de 39 escritores do Amazonas e também de todo o país. E, olha, gente, ainda dá tempo, viu, porque vai até amanhã. Vamos ver no VT. Alessandrini é universitária e tem duas filhas, uma de dois e outra de quatro anos. Ela sempre incentivou as meninas sobre a importância da leitura e aproveitou para comprar mais livros. Desde a barriga, eles têm contato com os livros, com a leitura. E a gente sabe que isso é fundamental para que eles possam ter esse apego mesmo com a literatura desde pequenos e isso possa refletir futuramente na vida adulta e que eles tenham mesmo esse hábito de leitura que é extremamente importante. A Feira do Livro do Sesc existe desde os anos 80. Este ano, o evento conta com a presença de 39 escritores. Um deles é Dori Carvalho, poeta, paulista, mas já mora no Amazonas há 40 anos. Eu acho que esse é o papel principal da Feira do Livro, aproximar os possíveis leitores, tanto dos livros quanto dos autores. Eu acho de fundamental importância para a cidade de Manaus um evento como esse. Neste ano de 2017, a Feira de Livros homenageia Moacir Andrade. Ele que é um grande artista plástico amazonense conhecido mundialmente. E por aqui é possível ver uma réplica do ateliê dele localizada no bairro de Aparecida, na casa onde morava. Nós estamos já na 32ª edição da Feira de Livros e o objetivo aqui é justamente incentivar o hábito pela leitura. Hoje nós vivemos num mundo muito complexo, um mundo onde a gente precisa descobrir coisas novas e somente uma boa leitura vem proporcionar a formação do bom cidadão. Esta jovem de apenas 16 anos tomou gosto pela leitura quando ainda era criança. Terror, ficção e romance são os preferidos da estudante. Estou encantada. Amei a Feira hoje, gente. Está ótimo. E é muito bom porque para nós que gostamos muito de ler, né, aqui. E é incrível. Achei muito lindo desde a entrada aqui. São 17 estandes repletos de raridades. Clássicos que podem ser encontrados com até 50% de desconto. Além de uma área de lazer e um espaço de economia criativa. A feira termina no sábado. A entrada é gratuita. Que bacana, né, gente? No mundo da tecnologia é um incentivo à leitura, não só para crianças, mas também para jovens e para adultos. Eu com certeza vou dar um pulinho lá na Vasco Vasques, que é bem pertinho da minha casa, ali no Dom Pedro. Você pode conferir que vale muito a pena, ainda mais com a participação de grandes escritores, né, que vão estar lá no Vasco Vasques, nos estandes, muitas opções de livros, né, muita coisa bacana de fato. Olha, agora eu quero saber onde é que está o Bruno Fonseca, que eu sei que ele vem com coisa boa aí, né, Bruno? Estou aqui, Mari, só na tranquilidade, curtindo o programa da comunidade. Até rimou, né? Mas agora a gente vai com ela, a Marcela Esmar, que tem um recadinho para a gente. Pode jogar para mim, que você que tem do outro lado vai pegar uma super dica. Quer uma receita para perder peso e medidas sem sofrimento? Lipomax Plus e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava um pouco gordinha, mas eu nunca fui de frequentar a academia. E minha prima já tinha emagrecido com Lipomax e me indicou. Eu comecei a tomar, emagreci, emagreci, no total eu emagreci 7 quilos. Hoje eu estou muito satisfeita com o meu corpo, graças ao Lipomax. Viu aí? Só Lipomax Plus controla o apetite, elimina as gorduras localizadas e regula o intestino. E assim você emagrece. Agora, associando esse aqui, olha, o Lipomax Plus ao Lipomax Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo. E Lipomax Shake é super prático, ele vem assim, olha, em sachê e já vem com leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. É só adicionar água. Lipomax Plus e Lipomax Shake. A receita é pra você perder peso. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Troque de farmácia, mas não troque de produto. A massa sempre vem com uma boa dica, né? E olha só, eu sei que a Mariana Rocha, nesse momento, está em boa companhia. Enquanto ela está se preparando aqui do lado, você pode continuar ligando para o nosso programa, participando, não esquece do agora premiado, Sextas Ótimo, tá? Não esquece não, hein? Sextas Ótimo. Aí você vai responder assim, ó. Economia e qualidade, somente nas Sextas Ótimo. Êêêê! Acertei! Olha aí, tá vendo? Mariana, você está em boa companhia. Eu sei que vai ter corrida aí no Outubro Rosa, não é mesmo? Com certeza, Bruno. Eu estou em ótima companhia, porque eu falo de esporte e de solidariedade. Olha quem está aqui comigo. A Mariana, que eu sempre encontrava nas externas, nas reportagens, né, Mariana? A gente já se encontrou várias vezes falando de solidariedade, falando aí desse grupo do Gama, que apoia as mulheres com o câncer de mama, não é isso? Como é que vai funcionar essa corrida? É no domingo, não é isso? Bom dia, bom dia, né? Bom dia! Bom dia a todos. Bom dia a vocês dessa equipe maravilhosa. Gente, eu estou aqui, é eufórica, né? É a primeira edição da Corrida Verde e Rosa. As inscrições já se esgotaram. Obrigado você que deu esse abraço no Gama. E eu estou muito contente, muito feliz. Gente, pensa numa velhinha feliz. É coisa boa, né? Como é que funciona o Gama? Conta aí para o pessoal de casa esse trabalho que é maravilhoso. Eu estive lá no Gama já, as mulheres fazem artesanato, as mulheres recuperam a autoestima, não é, Auriona? O Gama está ali para somar com essas mulheres. Nós damos um porta-dreno, damos uma almofada, um lenço, um chapéu, uma peruca, uma prótese de mama. E hoje, independente da loucura que está lá no nosso espaço hoje, nós já recebemos pacientes, já doamos hoje um porta-dreno, almofada, bolinha. E essas mulheres já vieram também doar cabelo. Você que tem um cabelo grande, faça uma dedicação. Doe para nós esse cabelo para transformar numa peruca. E o que você puder ajudar o Gama, ajude o Gama, venha abraçar o Gama. Vamos falar um pouquinho da corrida, que vai ser domingo. Onde é que vai ser? Olha, tem o site do Gama aí na tela. Tá bom? Tá aí o folder da corrida. Olha aí, que coisa linda. Grupo de apoio às mulheres mastectomizadas da Amazônia, que fazem várias atividades de autoestima, como eu falei, recupera a vida dessas mulheres, né? Porque quando você tem câncer, obviamente, né? Que é um bag. Olha a camisa da corrida, a gente mostrou aí. Que linda, hein, Oriona? Uma rosa, outra branca com verde. Muito bonita a camisa. Eu postei essas duas camisas e quem ganhou foi a rosa. Então só é a rosa, tá, gente? Ah, é? A rosa? O que eu postei disso. Mas a rosa é mais bonita, eu gostei mais. A rosa tá linda, ela tá bem mimosinha, assim, bem delicada. Onde é que vai ser a corrida, hein, Oriona? A corrida vai ser na Ponta Negra, vai ser segunda-feira. Oh, domingo! Olha, segunda-feira. Qual horário? Vai ser domingo, vai ser às 17 horas largada, tá? 16 é o... É a concentração. É a concentração, é o alongamento, né? E você tá convidada... Ah, você que fez a sua inscrição, por favor, chegue cedo. Ah, também tem o seguinte, nós vamos ter corte de cabelo. Você que quer doar cabelo, por favor, vá, porque nós temos uma pessoa... É gratuito o corte de cabelo, qualquer pessoa pode ir... Qualquer pessoa pode ir pra doar os cabelos lá pra nós, tá? É só pra quem quer fazer doação do cabelo, não é isso, Oriona? É, só quem quer fazer doação do cabelo. E outra, nós vamos ter o cantinho do retrato, tá, gente? Qual o cantinho do retrato? O cantinho do retrato, tá lá bombando o cantinho do retrato, olha. Gente, vai bombar, então, o evento na Ponta Negra. 16 horas é a concentração, 17 horas começa a corrida, mas como ela falou, tem o corte de cabelo pra quem quiser doar. Eu já doei o meu cabelo, viu? É muito bacana, uma sensação maravilhosa. Você, com certeza, vai gostar muito. E o cantinho da fotografia pra fazer aquele registro bacana, né, Oriona? É isso mesmo, você tá convidado pra estar lá com a gente, tá? Ah, deixa eu falar, quer somar com o Gama? Agência Bradesco, 2164, dígito 4, conta corrente 89930, dígito 5. Tá muito legal, então, muito obrigada pela sua participação. Mais uma vez, tá sempre com a gente aí, Oriona. A gente reporta aí a corrida verde-rosa no domingo. Às 16 horas tem a concentração, às 17 horas são 5 quilômetros em prol das mulheres que têm câncer de mama. Muito obrigada pela sua participação, Oriona, aqui no Agora e volte sempre. E até domingo, né? Até domingo, obrigada. Vem aí, Novembro Azul, gente. Vai bombar, espera. Com certeza. Agora a gente vai falar de festa. Cadê você, hein, Bruno? Tô aqui ao lado do John Veig, de toda a banda, que vai ser apresentada no dia 23 de outubro. Agora é festa. Alô, Itaúba, se prepara que a gente tá chegando com tudo, né, John? Estamos chegando aí, já tô animado aqui e falta pouquinho, né? Agora a gente vai falar um pouquinho da tua carreira, cara. Você tava me falando que já são 10 anos de estrada, né? 10 anos de estrada e em Manaus eu já tô há quase 3 anos e assim, cada dia que passa a minha felicidade aumenta aqui, essa galera muito calorosa. Inclusive até falei, né, a Zona Leste também eu tenho um carinho enorme. Na verdade, o amor é uma paixão já pela... eu fiz alguns eventos, né, que as pessoas estavam lá e foi maravilhoso. E a expectativa tá grande, né, pra gente fazer a festa. Agora, John, 10 anos de estrada, o que você já conquistou? Eu sei que tem clipe, eu sei que tem muita coisa boa, né? Sim. Eu gravei um clipe, a música chamada Mulher Amada, inclusive... Inclusive a gente tem imagens aí, né? Vamos ver. Vamos ver agora. Mas a gente vê e a gente continua conversando. Ah, sim, sim. Esse clipe foi gravado aonde, aqui mesmo, em Manaus? Esse clipe foi gravado em Manaus, lá no Crepe Bistrô, né, teve a parceria da minha amiga Evelyn Félix. Olha aí, rapaz. Tem uma grande modelo e atriz daqui de Manaus, que tá em São Paulo, né, produzido pelo Marinho, Marinho Júnior, Marinho Belo, quem conhece, da dupla Marcos e Marinho, meus amigos. E foi gravado com muito carinho, né? Já contando, tu tá com quase 500 mil visualizações já. 500 mil visualizações? No YouTube tá com quase 50 mil. Nossa. Aí no Facebook, tô gravando agora, tô finalizando o EP com três músicas. Lancei a primeira no mesmo bar, a segunda foi A Mulher Amada e a terceira foi Quer Saber a Verdade, que a gente vai cantar aqui daqui a pouco. Olha só que bacana. Eu sei que tu é estourado, velho. Eu sei que tu, você e a sua banda aí, tocam aqui pela cidade, nas melhores casas de show. Vamos apresentar aqui a galera? Vamos lá. Vamos sim. Vamos aqui no violão, aqui do lado, aqui do lado. Marcos Kleber no violão. Marcos Kleber, olha aqui, rapaz. Delmar na guitarra. Aqui na guitarra, chega mais junto aqui, olha aí. Quem é esse aqui? Delmar. Delmar. Esse aí é o guitarrista da banda. Olha só que bacana. Agora eu vou sair daqui, senão o Carlinho vai me dar um beijo do bodó, né, Carlinho? Quem é esse aqui? Cadson no teclado, o maestro aí. E ali atrás, vamos ver. Meu parceiro Adriel na batera. Alô, Adriel. Olha ali o Adriel na batera. E o Felipe no baixo aqui. E o Felipe aqui no baixo, só na batera, né? Felipe no baixo. Agora você é natural do Acre, né? Eu nasci em Cruzeiro do Sul, no Acre, mas fui criado em Guajará, no Amazonas, que é a cidade do meu coração, né? Que mora a minha família lá, todos os amigos, eu passei a minha vida inteira lá. É nortista, isso que importa, né? Eu sou do Norte, sou do Amazonas, sou do Acre e sou do Brasil. Vamos fugir então o povo do que vai rolar lá no dia 23 de outubro, no Agora Festa. Alô, Itaúba! Jumvega! Assim. Oi, tudo bem? Que bom te ver. A gente ficou, coração gostoso, não deu pra esquecer. Desculpa a visita, eu só vim te falar. Tô afim de vocês, se não tiver, você vai ter que ficar. Eu vim acabar com essa sua pitinha de balada E dar outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim E vai comigo, a nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de bens, seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim E vai comigo, a nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de bens, seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Essa é pra aqueles homens que tem atitude E pras mulheres que gostam de homens de atitude Assim. Eu vim acabar com essa sua pitinha de balada E dar outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim E vai comigo, a nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de bens, seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim E vai comigo, a nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de bens, seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim E vai comigo, a nós dois não tem Com comunhão de bens, seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim